E aí pessoal, estou trazendo aqui um vídeo aqui do Minecraft, é isso mesmo que você ouviu, o Minecraft. Resolvi gravar esse vídeo só para mostrar aqui para vocês, olha só a qualidade gráfica. Muita gente que não joga Minecraft porque tem um gráfico ruim, aquele negócio todo, mas os seus problemas acabaram. Estou jogando aqui o Minecraft com um pack de textura que se chama Flows HD. Olha só aí, você vê. Sem aqueles serrilhados, sem aqueles pixels grotescos. E tem muita gente que tem algumas pessoas que não jogam porque é, porque imagem ruim e tal, mas isso não é mais. Desculpa pessoal, olha só aqui. Eu resolvi gravar esse vídeo para a galera aí que curte o Minecraft. e para apresentar aqui esse pack de textura. Se você está vendo esse vídeo aí, quiser o pack de textura, eu vou deixar o link aí no meu canal aí embaixo da descrição do vídeo. Eu não vou alongar muito, eu não quero deixar grande né, esse vídeo aqui, quero que seja bem rápido. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu quero que o meu canal seja bem dinâmico né, é um vídeo exclusivamente interessado mais assim para a galera infantil, que curte o Minecraft. E aí está aqui ó, minha casa. Logo de início essa casa aqui, depois vou estar fazendo uma bem grande. Eu posso, quem quiser ver, deixei na descrição que eu vou estar mostrando depois. Ali, essa casinha bem simples, a minha filha que fez. A minha filha né, ela é pequenininha, mas tem seis anos. anos. Mas ela, com a sua inteligência dela, olha só, até que foi criativo, eu achei. Bem criativo né, apesar de só ter seis anos. E está aqui, deixa eu ver, essa daqui foi ela também que fez. A imaginação dela né. E é isso aí pessoal, espero que se você quiser o link do jogo, o link da... link da textura. Eu vou deixar aí disponível na descrição o link da textura né, do Flows HD. Se você quiser o do jogo, deixa aí nos comentários que eu posso estar disponibilizando para você depois. É isso aí pessoal, valeu. Se tiver gostado dá aquele like, se inscreve no canal e foi. Um grande abraço.